Olá! Hoje vamos falar sobre uma experiência de chá que eu tive aqui no Japão e todos os aprendizados que você pode levar para a sua vida. Olá! Meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando de uma cidadezinha perto de Tóquio que se chama Kamakura e aqui nessa estátua do Great Buddha, o Grande Buddha, resolvi fazer mais esse vídeo aqui para contar uma das experiências e rituais mais incríveis que eu já vivi na minha vida. Então, a experiência de chá foi uma das primeiras experiências que a gente fez pelo AirBnB, que por sinal eu super recomendo porque é demais. A gente fez outros que depois eu passo aqui também, um pouco dos aprendizados que a gente teve. Mas essa experiência foi muito única porque a gente foi para casa de um casal de tea masters que estudaram diversos anos, mais de 10 anos para dominar The Way of Tea, que é a arte do chá, como a gente escreve. E a gente percebeu o quão importante esse ritual é para a cultura japonesa e com vários aprendizados para a vida. Então, para começar, há quatro grandes princípios que envolvem essa experiência. O primeiro deles é a harmonia. Não há hierarquia entre as pessoas ali na preparação da experiência. Não há ninguém melhor ou pior. E esse ensinamento você pode levar para a vida. Eles trazem ali a noção de que não tem ninguém melhor ou pior no mundo. Simplesmente as pessoas têm as mesmas possibilidades, os mesmos status e dessa forma as pessoas são muito mais igualitárias. O segundo é respeito. Você vai entender que nos detalhes de todo o ritual tem um respeito muito grande. São os agradecimentos aos participantes, é a atenção aos detalhes, é a passagem dos objetos, os movimentos, a questão do servir, a questão de você fazer o reconhecimento da preparação. Então, é um ritual muito respeituoso que nos leva também a refletir sobre os nossos atos e como que a gente desenvolve nossos relacionamentos com a nossa vida. O terceiro é a pureza. Para você preparar o chá, você precisa estar com o estado de espírito puro e você vê que durante ali a purificação dos objetos não é apenas algo material, é algo espiritual. Você precisa desenvolver essa pureza de estado de espírito, essa pureza de mente para assim poder também desenvolver boas relações com os presentes ali. E por sinal, você vai ver que pelo menos tem duas pessoas por tatame dividindo, é uma proximidade muito grande. E como a experiência de chá pode durar até quatro horas, durante quatro horas, se você não conseguir desenvolver uma relação com aquela pessoa do seu lado, tem algo estranho. E o quarto princípio é a tranquilidade, porque não importa o que aconteça no mundo, você vai manter o estado de espírito controlado, tranquilo e dessa forma não vai ser afetado pelas coisas que aconteceram ao seu redor, porque tudo são fatos e depende apenas a sua interpretação, como que você vai reagir em relação a isso, porque tudo pode ser uma oportunidade ou pode ser visto como um problema. Então, depende de você manter essa estabilidade mental para, não importa o que aconteça ao redor de você, você sempre mantenha a sua tranquilidade. Um outro ponto muito importante que a gente aprendeu lá foi como você deve desenvolver atenção plena e uma coisa de cada vez. Essa correria do multitarefa que a gente tem hoje, assistir TV, mexer no celular, ouvir música, estar escrevendo alguma coisa, conversando com outra pessoa, a gente esqueceu da importância de você fazer as coisas com calma, com foco, então lá a gente tem uma sequência de rituais ali e um deles, um dos primeiros é você saborear um doce, então você não toma o chá comendo o doce, você come o doce primeiramente e só depois disso que você vai saborear o chá. E o chá ele tem todo um ritual super detalhista, onde você tem que girar o cup of tea na direção horária duas vezes e você vai ver o desenho que está grafado ali e sempre vai ter uma história por detrás, dependendo da época do ano. Então tem muita coisa por detrás ali do ritual que você deve prestar atenção porque a questão do detalhe é muito importante e você vai ver o quão legal é você começar a reparar de forma super atenciosa a todos esses detalhes, um de cada vez. Um outro ensinamento muito legal que a gente viu foi a questão muito relacionada ao minimalismo até, que na experiência de chá você tem uma série de reflexões sobre o que realmente importa na sua vida e ele vai mostrando como é importante você se purificar de várias camadas que a gente vai criando ao longo da vida, de valorizações que talvez não façam o sentido, como valorizar as posses materiais, se importar muito com o passado, se importar muito com o futuro, as ansiedades, as frustrações que a gente tem com a vida, na verdade a experiência te traz total para o presente, para a atenção plena, então isso está ligado muito ao mindfulness, onde você deve viver intensamente o único momento que importa que é o presente. E um outro ponto muito legal foi ver como que esse casal que nos recebeu na casa deles, o filhinho estava até lá nesse momento, foi super especial conhecê-lo, como que eles são orgulhosos do que eles fazem e alinhados com o propósito deles. A T Master, a Ju, ela estava nos explicando como que ela aprendeu isso com a avó dela, mostrou fotos da família, mostrou uma série de coisas que não necessariamente você tem acesso à família japonesa de uma cultura mais fechada comparada ao Brasil. Foi muito bonito ver que o propósito dela é tão maior do que ela, que ela estava explicando que essa oportunidade de compartilhar a experiência do Way of Tea com outros estrangeiros, com centenas de pessoas que já passaram pela casa delas e ela mostrou o caderninho com várias anotações e recados dessas pessoas todas, que ela lembra história a história de cada um e ela estava explicando que o grande objetivo dela é contribuir para a paz mundial, porque quando você tem uma experiência de chá, você faz novos amigos e amigos entre si nunca vão guerrear. E dessa forma ela diminuiria as guerras no mundo se mais pessoas conseguissem compartilhar as experiências de chá entre elas. Então é isso, eu espero que tenha curtido essa mensagem nesse lugar aqui, super especial, foi realmente uma experiência única nas nossas vidas, nós vamos levar para sempre, espero que você consiga relacionar alguns desses ensinamentos com a sua própria vida. Se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ainda vou fazer vários vídeos com essa pegada. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre as nossas histórias e aventuras aqui nas viagens, é só nos seguir lá no Instagram, é e lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental lá no meu site, é só clicar num desses links e aí a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre como você pode modelar o seu lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!